É também 99, a gente tá sonhando alto demais, mas podia ter dado bom, né? Deu bom! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIC. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Para lá, Clã, tamo aqui na conta do Brokezada. Vamos lá, guys, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Vou depositar aqui pro Brokezada 150 dólares, 150 dólares vai virar 195 e vamos tentar fazer a boa aqui pra ele. Cupom Profit. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma Luva Ômega e 13 Facas Lore. Entre elas, duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ah, guys, mostrar pra vocês aqui um bagulho insano que o inscrito fez hoje. O inscrito sacou uma faca do csgo.net, ó. Será que tem overpay top 3 mundial? E ela veio do csgo.net. O inscrito sacou uma Butterfly preto laminado com float simplesmente 0.0007. Top 3 do mundo. Maluca é o vendedor que mandou essa faca? Deve ter mandado sem querer, não faz sentido nenhum. Porque uma faca dessa com certeza tem overpay. Se o povo dá overpay em MP5 com top mundial, imagina uma Butterfly preto laminado, irmão. E é um overpay legal, tá? Olha só. A com o menor float que tem aqui anunciado no buff é uma 0.0001 a 12.500 reais. A dele tá entre essa daqui e essa daqui. Então a dele tá na casa dos 10 a 12 mil reais, velho. No Pix é um overpay assim de quase 4 mil reais, mais de 4 mil reais que ele tem. E ele pegou uma faca no csgo.net de 6.700 reais, que na hora que ele for vender ele vende por 10, 11, 12 mil reais. Será que o vendedor sabia? Muitas das vezes os vendedores não se tocam nessa questão do float. Às vezes são comercializadores. Às vezes os caras ficam pegando skin, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Às vezes eles nem se tocam no float. E aí anuncia uma com float muito foda no preço normal. Quem se deu bem foi o inscrito que pegou. Vamos lá, broquisada. O bro que pediu pra gente vir no aprimoramento tentar buscar uma faca fade pra ele. Difícil, né? Pega qualquer uma que já é top. Uma boa e fade, então. Mano, 7.5 dólares, a gente vai ter um pouco mais de 20 tentativas de 1%. Fé, broquisada. Fé. Meu santo cristo. Nossa, se acontece uma coisa dessa, não é chato. Esse é o vencedor dos beats? Isso, broquisada. Ai, 95. Caramba, tá dando umas beitadas hoje, hein, broquis. Ai, essa eu achei. Essa eu achei que ia. Aqui passou. Ai, maldade. Mais duas tentativas e um dream. Para! 93. É, também 99, a gente tá sonhando alto demais. Mas podia ter dado bom, né? Deu bom! Olha lá! Legal, legal, legal demais. Cê é louco na última tentativa, velho. Caramba, broquisada. Eu falei. Vamos acreditar até o último tiro. Boa e feio de 500 dólares. A gente depositou aqui para o Broke. 150 usando o cupom Profit. Virou 195, porque o cupom Profit dá 30% de bônus. E o Broquisada levou a Boa e Feio de 485 dólares. Na última, na última. Na última, na última. Ai, já coração. Chega logo. Ai, já chegou, Broke. Já aceitou. Caralho. Caralho, Broke. Nem apareceu para mim a trade aqui. Puta, pior que agora nem aparece mais aqui o preço quando está em trocável aqui, né? Agora, depois que você recebe uma trade, você não consegue negociar ela nem na Steam durante 7 dias. Tem um ponto positivo e um ponto negativo. Ponto positivo, se por um acaso alguém tiver acesso à sua conta e você tiver skins com trade lock, a pessoa não consegue azaralhar e vender no mercado por valores ridículos de baixo. Um ponto negativo é que tem uma galera que gosta de comprar skins por fora da Steam e vender dentro da Steam, porque acaba que fica com mais saldo para comprar jogos, abrir caixa, etc e tal. Nenhuma mudança, assim, que não afeta em nada em questão de valor das skins. Essa Bowie vale a bagatela de R$3.431. Isso em dólar dá R$626. Vamos ver essa Bowie do Broke lá dentro dela. Olha lá, veio com float 0.03, patene 5, 9, 4. Ah, honestíssima faca. Gol do Criciúma, mais um. Tem pouca porcentagem de fade? Eu não sei. Vamos dar uma olhada. Ah, é 88% fade. Bom, podia ter vindo com 80%. Parabéns, Brokezada. 150$ virou uma Bowie de 600 e lá vai pedrada na Steam. Na última tentativa. Vamos abrir as caixas gratuitas aqui. Paulo, manda um salve para mim no vídeo. Ah, é um salve para o Marcon que está aqui na live. Ele pediu um salve no vídeo. Está salvado. Nenhum grito? Caralho, nenhum grito nas grades. Ah, NT. Parabéns, Brokezada. E ressaltando novamente aqui o Luiz Paulo, que postou aqui no Discord, que ganhou no csgo.net uma butterfly preto laminado. Top 3 do mundo com float 0.0007. Essa faca dele que tem um overpay gigantesco. E ele ganhou, provavelmente, pelo preço normal no csgo.net. Parabéns aí também ao Luiz Paulo, csgo.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. É nóis. I've been on go since a kid, now I got us full of kids, where I get one of you sick, keep makin' that money flip. I've been on go since a kid, now I got us full of kids, where I get one of you sick, keep makin' that money flip.